Fala galera, estamos aqui em uma aula extra para ensinar a vocês uma dica de ouro do Revit. Vamos lá. O Revit tem uma opção de você criar dimensões aqui, ó, DI, DI. Estou com uma estrutura qualquer que eu acabei de fazer aqui. E você consegue criar essas dimensões. E aparece esse cadeadinho aqui, tá vendo? Então, por exemplo, o que esse cadeadinho quer dizer? É uma restrição. E essa restrição, deixa eu selecionar as dimensões aqui. Se eu aplicar, essa dimensão aqui, ela não vai mudar de jeito nenhum. Então, vamos supor que esse cadeadinho está aplicado e eu mexo essa parede. Vamos mover essa parede aqui. O que vai acontecer? A parede de baixo mexeu junto, tá vendo? Ó. A parede de cima mexeu junto. Por quê? Porque ele quer manter esses 6,70 aqui. Haja o que houver. O que é que eu tenho a comentar sobre essas restrições? Isso você pode usar com diversos tipos de objetos, paredes, portas. Tudo o que você quiser. Você consegue jogar as dimensões lá e criar restrições. Ó. Minha opinião sobre isso. Tenha muito, muito, muito cuidado. Sobre quando você for fazer uso de dimensões com restrições num projeto de Revit. Eu, particularmente, não uso nunca. Eu não uso nunca. Eu sigo a planta no AutoCAD e aí, se tiver alguma coisa que está fora do lugar, eu sei, olhando a planta do AutoCAD e a planta baixa, se aquilo está fora do lugar. E o resto eu faço manualmente mesmo. Eu não crio essas restrições porque isso dá problema depois no projeto. Bom, dito isto, você deve sim usar restrições na criação de famílias. Criação de famílias a gente vai ver no nosso curso de Revit avançado. E é para a gente criar objetos. Por exemplo, se eu estiver criando, sei lá, uma pia. E aí eu quero que a distância daquele, sei lá, da parte que sai a água do biquinho da pia ali, a distância entre isso e a parte debaixo da pia, ela seja uma distância fixa sempre. Ou eu quero parametrizar essa distância para ela mudar de acordo com o valor que eu coloco nas propriedades do objeto. Toda essa parametrização a gente vai jogar dentro de famílias. E aí eu vou ensinar vocês a usar esse cadeadinho, quando usar, quando não usar e quando parametrizar as dimensões. No projeto, não faz isso porque dá problema. Beleza? É isso aí. Same thing in English. So, that's an extra class and we're gonna learn about restrictions of dimensions. So, I have this little thing that I created right now. I'm gonna put some, let me change this wall here so I can teach you different things. I'm gonna create some dimensions here. And, what happens when I create these dimensions or select them? Anyways, it shows the little symbol that you can lock or, a locker, a locker. You can lock or unlock this locker. And, if you lock, what happens is that, every time that I move something in Revit, this dimension is going to be the same. Because, we are restricting it. So, if I move this wall, the other wall moves with it. You see? So, it stays in 7. Okay, my comments about that. I wouldn't use that. I actually don't use that in my projects. Because, I think that complicates a lot in the future. When you have like a complex project, it complicates a lot and you can create problems. But, I use that when I'm creating families. For example, if I'm creating a faucet, and I want the distance between the bottom of the faucet to the top of the faucet to be fixed or to be parametric. I create these restrictions. I create these dimensions in a way that they have restrictions if I want them to have. Because, families are parametric objects. So, it's actually useful for families, but it's not a good idea to use that in your project. Okay? I hope you guys understand. We're going to learn how to create families in the advanced course of Revit. So, guys, this next module is going to be the one that we really build the structure of the house. So, I'm excited to see you guys there. Let's go! Galera, vejo vocês no próximo módulo. Vai ser massa. A gente vai criar toda a estrutura, levantar as paredes, colocar portas, janelas e tudo mais. A gente vai ver a nossa casinha ali em 3D. E é isso aí. Vamos embora pro próximo módulo. Tchau. Tchau. Tchau.